Olá, canquetes e canquetos virtuais! Alô você assinante! Neste vídeo vamos falar de uma importante propriedade que existe no triângulo de Pascal, relação de Stifel. Bom, na aula anterior nós falamos da construção do triângulo de Pascal. Eu coloquei aqui apenas uma poção bem pequena do triângulo de Pascal para que você possa relembrar. Aqui eu tenho n igual a zero, quer dizer que o único elemento dessa linha vai ter n igual a zero. Aqui eu coloquei n igual a 1, é porque todos os elementos dessa linha vão ter n igual a 1. Aqui n igual a 2, porque todos os elementos dessa linha têm n igual a 2. E assim por diante. Você lembra que no número binomial o n é o de cima, eu chamo de numerador, e p é o de baixo, eu chamo de denominador. Bom, eu fui aqui até a linha em que o meu n é igual a 4. Usando algumas propriedades dos números binomiais, nós vimos o que? Que o binomial de qualquer número sobre zero vai ser igual a 1. Então você vê claramente que o primeiro elemento de qualquer linha é sempre igual a 1. Então aqui eu posso colocar 1, aqui também 1, de novo aqui 1, mais uma vez aqui 1, aqui 1. Aqui eu não coloquei a linha do n igual a 4, mas eu posso colocar aqui, aliás, aqui eu não coloquei a linha do n igual a 5, mas eu posso colocar aqui sem nenhum problema. Tudo bem? Bom, outra coisa que nós aprendemos é que o último elemento de cada linha também vai ser igual a 1. Por quê? O último elemento de cada linha vai ter sempre o numerador e o denominador com os mesmos valores. E nós combinamos que o binomial de n sobre n é igual a 1. Outra coisa que também nós vimos qual foi? Que o número de elementos de uma linha é dado pela soma do n com o número 1. Então, na linha em que o meu n é igual a zero, vamos ter um elemento. N é igual a 1, 1 mais 1, dois elementos. N é igual a 2, 2 mais 1, três elementos. E assim por diante. Bom, então, quer dizer que nessa linha em que o meu n é igual a zero, esse aqui é o único elemento. Aqui, vamos ter o 1. Agora, vem a relação de Stifel. A soma de dois elementos consecutivos numa mesma linha, o resultado dessa soma vai ficar abaixo do segundo elemento, na linha seguinte, claro. Tipo assim, olha só, 1 mais 1 é 2. Ora, como aqui o meu n é igual a 2, quer dizer, então, que essa linha vai ter três elementos. Se este é o primeiro, este é o segundo, então, esse aqui é o último elemento dessa linha, vai ter que ser 1. O primeiro elemento e o último elemento de cada linha vão ser iguais a 1. Aqui, de novo, relação de Stifel. Eu somei dois elementos consecutivos e o resultado eu coloco na linha seguinte, abaixo do segundo elemento, 1 mais 2, três. E agora, 2 mais 1 é 3 e esse vai ser o último elemento, vai ser igual a 1. 1 mais 3 é 4, 3 mais 3 é 6, 3 mais 1 é 4 e o último elemento é igual a 1. Aqui, o primeiro elemento é 1. O segundo vai ser quem? 1 mais 4 é 5, 4 mais 6 vai ser 10, 6 mais 4 vai ser 10, 4 mais 1 vai ser 5 e o próximo é o último elemento que vai ser igual a 1. Nos vídeos anteriores, nós falamos das propriedades dos binomiais complementares e também da soma dos elementos de uma mesma linha. São as duas primeiras propriedades que nós aprendemos, tá? Então, por exemplo, o binomial de 4 sobre 1 e o binomial de 4 sobre 2, eles são... Aliás, 4 sobre 1 e 4 sobre 3, eles são complementares. Cadê o 4 sobre 1? É esse bem aqui. Cadê o 4 sobre 3? Está bem aqui. Eles têm os mesmos valores porque se eu somar os denominadores e o resultado for igual ao numerador, eles vão ter o mesmo resultado, tudo bem? Então, aí são os binomiais complementares. Aí, vimos também que a soma dos elementos de uma linha é 2 elevado ao n indicador dessa linha. Por exemplo, somar todos os elementos dessa linha aqui vai ser 2 elevado a 0, que dá 1. Só tem ali mesmo. Aqui, o meu n vai ser igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a quanto? A 1 mais 1, que dá 2. Aqui, vamos ter o quê? 2 elevado a 2, que dá igual a 4. E, de fato, 1 mais 2 mais 1 é 4. Aqui nessa linha, se eu somar todos os elementos, vai ser 2 elevado a n. Nesse caso, meu n é 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. E, de fato, é isso mesmo. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. Isso aqui é só uma revisão rápida. Se você quiser rever essa explicação, no vídeo anterior eu falo exatamente sobre a propriedade da soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal. Mas o que está em evidência nesse nosso vídeo é você observar agora o que é que acontece com a utilização da propriedade chamada relação de Stiff. Vamos pegar, por exemplo, este elemento bem aqui. Binomial de 3 sobre 1, que vale 3. Binomial de 3 sobre 2, que vale 3. E eu te falei que 3 mais 3 é igual a 6. Quem é o 6? É o binomial de 4 sobre 2. Vamos escrever aqui esses dois, dessa nossa soma, né? Vamos lá, então. Binomial de 3 sobre 1 somado com o binomial de 3 sobre 2. A resposta vai ser igual a quem? Ao 6 que está aqui representando o binomial de 4 sobre 2. O caminho que justifica este resultado é o seguinte. Eu vou somando na mesma linha. E o que indica a linha é o N. Só que eu estou somando o elemento de uma coluna com a coluna seguinte. Então, se aqui eu tinha a coluna 1, aqui eu vou ter a coluna 2. A coluna em que o meu P é igual a 0, essa aqui. A coluna em que o meu P é igual a 1, que é essa aqui. Quando eu falei coluna 1, é a coluna em que o meu P é igual a 1. Tudo bem? Então, olha só. Eu aumentei em uma unidade o valor que indica a coluna. Aí a minha resposta vai estar bem aqui. Olha só. É o binomial de 4 sobre 2. Aí a gente está percebendo que aqui eu estou na linha em que o meu N é igual a 3. E eu vou para a resposta na linha seguinte. Então, se eu vou para a linha seguinte, se era 3, o indicador da minha linha vai ser, então, 4 a minha resposta. Então, vocês estão percebendo o seguinte. E eu adicionei 1 ao valor do N inicial e eu vou repetir na minha resposta o maior valor do P. Aqui eu tinha binomial de 3 sobre 1 mais binomial de 3 sobre 2. Acrescenta 1 ao 3. Aqui apareceu 4. E eu vou pegar aqui o maior valor do P entre 1 e o 2. Era o 2. Traduzindo isso em uma linguagem matemática, eu iria ter com você aqui o seguinte. Olha só. Binomial de N sobre K mais... Aí, aqui eu repito o N e aqui vamos ter o quê? K mais 1. A minha resposta vai ser o N mais 1 sobre o K mais 1. Aqui no meu exemplo, eu tinha meu N3, o meu K, 1. Meu N3 e aqui K mais 1. Aí, quem é a minha resposta? N mais 1 sobre K mais 1. É o que aparece aqui. Vejamos, então, aqui uma aplicação. Binomial de 3 sobre 3 mais o binomial de 10 sobre 4. Como é que eu sei que eu poderei aplicar a relação de Stifel? Primeira coisa é observar que os numeradores são iguais. Segunda coisa, observar que os denominadores são consecutivos. Bom, depois que eu perceber isso, aplicando a relação de Stifel, vou pegar 1 e acrescentar ao numerador. 10 mais 1 é 11. E eu vou analisar agora os denominadores. Entre o 3 e o 4, quem é o maior? É o 4. Eu falo isso porque eu já vi questões em vestibulares, em livros, em concursos, enfim. onde ele colocava 10 sobre 4 mais 10 sobre 3. Não importa. Você pega o maior denominador dos binomiais que apareceram. Aqui nesse meu segundo exemplo, se você observar, eu vou ter que fazer aqui por partes, né? Eu vou observar inicialmente a soma dos dois primeiros binomiais. Eu estou percebendo que dá para eu aplicar a relação de Stifel porque eu tenho numeradores iguais e denominadores consecutivos. Então, qual vai ser a minha resposta? Eu vou acrescentar 1 ao numerador. 21 mais 1 é 22. E dentre os denominadores, quem é o maior? É o 16. Isso aqui eu vou somar com quem agora? Com o binomial de 22 sobre 17. Foi quem eu deixei por último. E você vai ver claramente agora que eu poderei mais uma vez aplicar a relação de Stifel porque eu tenho numeradores iguais e denominadores consecutivos. Vamos fazer o quê, então? Eu vou acrescentar 1 ao numerador. 22 mais 1 é 23. E vou repetir o maior denominador que é o 17. No nosso próximo vídeo, vamos continuar a falar sobre o binômio de Newton. Aguardo com vocês. Bons estudos e até lá.